Uma semana inteira com muitos jogos virtuais e atividades, como o Quiz, um jogo online de perguntas e respostas. A Ação Aprendiz teve também palestras, sempre com um especialista, tratando de assuntos relacionados ao tema central, tecnologias digitais da informação e comunicação. Desde segunda-feira, 1.500 jovens dos núcleos da Rede Pro Aprendiz, no setor Pedro Ludovico, Vila Rosa e Vila Santa, participaram no núcleo Seu Jaime em Aparecida. O balanço foi para lá de positivo. O que nós trouxemos através das palestras é a forma de como conduzir essa informação que chega. Em todas as áreas existem pontos positivos e negativos e esses palestrantes vieram dar um novo olhar, um olhar crítico, um jeito de filtrar essa informação para que gere benefício para a vida deles. A Ação Aprendiz ocorre todo mês, sempre com um tema diferente. De grande interesse para os jovens. Cada Ação Aprendiz, a gente aprende cada vez mais de assuntos diversos, diferentes. Tem assuntos aqui que nem eu sabia. Eu achei extremamente educativo, primeiramente, porque é um conteúdo que a gente precisa ser ministrado para a gente, né? Sobre a tecnologia, sobre os cuidados que a gente tem que ter com isso, sobre os perigos e também sobre as vantagens. Saber usar essa informação, a palestra, foi incrível. Durante A Ação Aprendiz, tem espaço para jovens talentos. Ao piano, Amanda mostra o que tem aprendido. Também é momento de convivência e descontração. Para isso, nada melhor que música. Eu te perdi, foi a dor mais doida que eu senti na vida.